Olá meus amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui que chegou muito pedido, ó Aqui é de revista, eu pedi dois essencial estilo, estilo não, exclusivo E dois mirra, todos masculinos, o outro está aqui Veio amostras, revista do ciclo 1 Esse é o ciclo 1 Deixa eu pegar aqui a revista mesmo, ela está bem grande, gente Geralmente a ciclo 1 ela vem pequena, né? Essa aqui veio bem grande, essa revista E veio também as sacolinhas, são lindas essas sacolinhas do essencial E veio a canga, você já viu a canga? Que pode ser utilizada como, você pode fazer uma roupa, pode ser utilizada como toalha de mesa Né? Muito bom Esse daqui foi pedido do espaço digital Eu pedi caixa de sabonete, então dois kits com quatro caixas, tá? Pedir o erva doce, acho que eu só pedi dois ou três Foram três E gente, eu pedi miniatura de mamãe e bebê Olha só que lindo Aqui é o sabonete líquido Aí veio também Aqui é sabonete Hidratante E a colônia, deixa eu ver Ó, água de banho, tá? 50 ml cada um E olha só que lindo Ó Pra gente levar numa bolsinha pequena Tá? Aqui é o lencinho com 16 unidades Ó Esse aqui é o kit Tão vendo, ó? Eu pedi Seis kits Quatro Ou foram quatro Aqui tem quatro Acho que foi isso A gente tinha pedido seis Tá? E aqui os sabonetes são quatro caixas do Todo dia Aqui amora e jabuticaba Aqui alecrim Macadâmia E também Folhas de limão e graviola Agora aqui embaixo tem outro pedido E aqui é de infório Que eu vou mostrar pra vocês Esse kit aqui Tava ainda imbatível pra mim É o Luna Com o Del Ó Então eu pedi quatro dele Pedi Shampoo Natura Homem Essence Que tava no Empório E a validade dele pra 2023 Pedi sabonete de algodão E a validade dele tá pra 2023 Pedi Del Kayak E a validade está para Vai focar? Não vai focar? Deixa eu olhar aqui 2023 também Ó 2023 Tá? Então aqui tudo É sabonete Eu pedi 30 Aqui o Kayak Eu pedi 5 E aqui também 5 Ó Veio o senhorinho de brinde Completando A quantidade de pontos Que eu fiz de kit Que é o sarrafo Tá? E aqui São as Sacolas de presente Do kit de Luna Certo? Vieram amostras Ó Muito bom Aqui tem mais amostra E aqui tudo pra fazer Kits Pra agora O fim do ano Gostaram? Aqui foi um mega pedido Foram 3 pedidos Que chegaram E eu vim mostrar pra vocês Tá bom? Quando eu fizer os kits Também venho mostrar Um beijo E até a próxima